E a Polícia Federal acabou desmanchando um esquema de auditores da Receita que só no primeiro momento envolvia um milhão de reais, que foram apreendidos aliás. A operação toda, a corrupção atingia marcas muito maiores. Eu só quero chamar atenção porque apesar de tudo que aconteceu na Operação Lava Jato, de tanta gente presa, tanta gente processada, denunciada, muito dinheiro sendo trazido de volta de fora para o Brasil, devolvendo para os governos e tal, ainda assim tem gente ainda praticando a corrupção. E dentro da Receita Federal, auditores que tinham vidas que não eram compatíveis com seus salários. Só no primeiro momento, um milhão apreendido e muita gente envolvida dentro da Receita Federal, pessoas que faziam chantagem com nomes da Operação Lava Jato. Quer dizer, a gente não tem nem ideia até onde vai a corrupção no Brasil.